Eu plantei um pé de melancia e nasceu. Na verdade foi alguma sementinha que eu joguei ali e nasceu dois pés e os dois pés fizeram isso daqui. Olha como é que tá minha melancia. Minha maior melancia. Aí eu tenho mais um aqui, mais pequeno. Tinha mais, mas caiu, começou a ficar pretinho em volta dela e caiu as outras. Aí ficou só essas duas, essa aqui maior e tem uma outra ali no cantinho. Aqui eu tenho algumas plantinhas, tem o pé de tomate também, que eu joguei umas sementinha de tomate ali. Tinha o de pepino, mas pepino eu arranquei do chão, daí nunca pra frente. Aí tem alho, tem cebola, tem de cabeça, tem hortelã e mais algumas florzinhas ali. Ali no canto tem a salsinha e cebolinha. Aqui um pé de gengibre, gengibre que eu plantei. Ah, essa daqui é um remédio, mas eu esqueci o nome desse aqui, mas não é hortelã. Ele parece com hortelã, mas não é. É um outro tipo de remédio também. Minhas plantinhas. Logo eu vou mudar aqui, vou fazer piso aqui inteira, mas eu vou fazer um canteirinho aqui no canto. Eu vou subir ele na parede quase até aquele risco ali, ó. Um pouquinho mais pra baixo, aquele risco na parede. risco não, aquela faixa na parede. Mas tá assim, melanciona, olha o tamanho. Já tá quase na hora de tirar. Eu acho que já dá pra tirar, hein. Caraca, meu pezinho de melancia. Que lindo! É a primeira vez que eu planto melancia. Achei que não ia nascer não, hein. Foi o melancia que eu chupei e deixei a sementinha depois eu joguei ali.